Salve o poço cinjano dos tropeiros Os teus filhos valentes pioneiros Procurando a grandeza, bandeirando Renobrecem a pátria brasileira Bebedouro, bebedouro Fogo de luz, sino de fé, sonho de amor Grande e incansável oficina de trabalho Que produz nosso tesouro Em teu céu a nossa luz Em teu alma a nossa fé Em teu seio nosso amor Em teu céu a nossa luz Em teu alma a nossa fé Em teu seio nosso amor Que o teu futuro seja tão grandioso Qual era e nobre foi o teu passado Ouse a sublime espiritual Que o teu nome prosiga vitorioso E por Deus seja sempre abençoado Bebedouro, cidade e coração Bebedouro, bebedouro Fogo de luz, sino de fé, sonho de amor Grande e incansável Grande e incansável oficina de trabalho Que produz nosso tesouro Em teu céu a nossa luz Em tua alma a nossa fé Em teu seio nosso amor Bebedouro, cidade e coração Amém 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 E aí Obrigado.